Música Dezenas de pessoas pararam na Avenida São Sebastião para ver o desfile que homenageou Panaíba pelos seus 171 anos de elevação à categoria de cidade. Foram oito escolas de ensino fundamental da rede pública municipal e três de educação infantil. É o compromisso da futura geração de parnaibanos. Então nós ficamos muito felizes com isso. Nesse momento aqui com o desfile cívico realizado pela Secretaria de Educação nós temos um momento muito importante. Por quê? Porque é a geração, é a nova geração de parnaibanos. São crianças, jovens que estão aqui dizendo também que amam essa cidade e que tem um enorme compromisso para com ela. Este ano as escolas vieram com tema determinado, meio ambiente, que foi dividido em quatro sub-temas. Água, ar, fogo e terra. É muito importante. Nós precisamos criar consciência ambiental para as crianças. Então na realidade, quando acontece o desfile, é a culminância de um trabalho que foi feito durante o mês de agosto, nesses 15 dias, para que as crianças pudessem trabalhar, elas desenvolvendo o que ia ser apresentado. Então a escola, ela tem trabalhado todos esses elementos, ar, água, para que pudessem as crianças terem mais consciência na redução de consumo de energia, de água, para que a gente possa ter um planeta melhor. Algumas escolas foram mais além do que se refere ao desfile cívico. Levaram até a avenida o hino da Parnaíba cantado em flauta doce, regido pelo maestro Antônio Carlos. Eu sempre admirei esse desfile, sempre gostei de participar. É uma festa muito bonita hoje, do aniversário da cidade de Parnaíba. Seguindo o exemplo do ano de 2014, mais uma vez o desfile aconteceu ao entardecer, em um horário agradável para todos. E hoje a gente vê aqui um desfile, só em comemoração, essa beleza de desfile com todas as escolas bem organizadas, aqui nessa avenida, num horário que não maltrata os estudantes, que é um horário da tarde, onde o sol está mais brando. A importância da água na preservação da vida de todos. E aí E aí E aí Obrigado.